Música Senhor Presidente, em seu nome cumprimento todos os nossos colegas, pessoas aqui presentes. Falaram tudo de bom, né Nestor? Mas eu não poderia deixar de vir aqui também, prestar essa homenagem merecida, porque vim de uma região que não existia nem energia na época ali, e a gente ouvia o rádio com a família. E a minha família toda cresceu, a gente cresceu ali, a minha avó, a minha mãe, ouvindo o Nestor Machado, na região de Vila Gerais, Vila Fátima. E ali, acho que você tem vários amigos, ali era a atração daquela região, o rádio e a tão famosa caixinha de pedido. Que ali as pessoas mandavam recado que nasceu o filho, que não podia ir, não sei o que, ali era tudo, ali era a nossa rede globo de hoje. E parabenizar essa inovação que você fez junto com o Samuel, que fica legal, a gente sempre que tem oportunidade, está ouvindo as brincadeiras, a alegria. Mas o maior mérito, acho que você deve adeus, por chegar nessa situação de 50 anos de trabalho, com saúde, lúcido, e prestando ainda o seu trabalho para a comunidade de Aparecido Tamar em toda a região, que gosta e ouve o Nestor Machado. Fico aqui também, meu sincero agradecimento pela sua existência. Tive o prazer de conhecer, não lembrava, né, Júlio, mas conhecemos ali em Santa Fé. O Júlio era muito pequeno e eu fiquei uns dias na casa do Fernando Antônio Esperança, ali, que era vizinho seu, e tive o privilégio de conhecer os seus filhos ali. E depois o tempo passou, vocês vieram trabalhar aqui, e um dia eu conversando com o Júlio, eu falei, que é conhecível há muitos anos atrás, mas acho que nem lembrávamos mais daquele passado ali. E hoje a gente está fazendo essa homenagem aqui, justa, a você, que tanto faz por merecer. que é uma boa noite a todos.